Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de como reduzir o volume do cabelo. Tem muitas mulheres aí precisando dessas dicas, então eu vou dar dicas que eu uso no meu cabelo pra reduzir o volume do meu cabelo, né? Meu cabelo ele é armado, porque ele é todo ondulado aqui por baixo. Então eu vou dar essas dicas que eu uso no meu cabelo no meu dia a dia, que pode ajudar você. Bom, então é uma dúvida da leitora, tá gente? Que tava lá no Facebook como uma das dúvidas mais curtidas, então eu resolvi trazer aqui pro canal. É a Esther Biagio que falou Ju, lindona, eu queria saber o que posso fazer pra baixar o volume do meu cabelo. Além de muito cabelo e de muito pesado, que isso é bom, ele é bem volumoso. Eu não consigo fazer nada pra baixar esse volume. Quando faço as etapas do cronograma, não posso deixar ele secar naturalmente, pois nem parece o resultado da etapa do cronograma, da etapa. Eu tenho sempre que secar e pranchar, e sinto que isso acaba prejudicando meu cabelo e deixando ele quebradiço e com muitas pontas duplas. O que eu faço pra mudar isso? Beijo pra você e pra Maju, nossa princesinha. Um beijo, lindona. Obrigada pelo carinho. Bom, vamos lá, Esther. Primeiro lugar, você tem que parar de achar defeito no seu cabelo. Seu cabelo é lindo do jeito que você é. Isso que você tem que colocar na sua cabeça. Se você quer que ele fique um pouco mais de volume ou com um pouco menos volume, beleza. A gente vai fazer isso através das dicas, né? Através das receitas caseiras também. Mas, não foque no ruim, porque mulher tem mania de ficar colocando defeito em si mesma. Em vez de olhar pras qualidades, a gente acaba sempre colocando defeito. Nunca tá bom, nunca tá perfeito. Então, tira isso da sua cabeça, que seu cabelo é muito volumoso. Muita gente queria ter o cabelo igual ao seu, com bastante volume e muito cabelo. E você tá reclamando, entendeu? Claro que a gente vai dar dicas aqui pra você também, assim como eu uso. Mas, não foque nisso. Agradeça a Deus pelo cabelo que você tem. Agradeça a Deus por tudo que você é, que é isso que é o mais importante, tá bom? Ah, antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é nova por aqui e venha fazer parte dessa família de lindonas. Não esqueça de ativar as notificações pra você ficar por dentro de todos os novos assuntos que são liberados no canal automaticamente. Você já fica sabendo, tá bom? E vamos lá. Bom, então o que eu faço pra reduzir o volume do meu cabelo? Primeira coisa, eu faço uma equitação com óleo de coco. Tem que fazer uma equitação toda semana, se você quer reduzir mais o volume. Quanto mais você faz, o processo é gradativo, mais seu cabelo vai ficando alinhadinho e sem volume. E o cabelo fica com muito brilho, são muitos benefícios. Então, faça uma vez por semana, pelo menos uma vez, mas você pode fazer duas vezes se você quiser. Pode fazer e hidratar em seguida. É melhor ainda. Faz a uma equitação, lava com shampoo e hidrata o cabelo em seguida. Você vai ver que seu cabelo vai ficar desmaiando. O efeito é incrível e vai reduzir muito o volume do que você só hidratar ou você só umectar. Tá bom? Então, essa é a primeira dica. A próxima dica. Sempre quando eu lavo meu cabelo, eu prendo, faço um coque nele atrás. Eu lavo meu cabelo, seco e faço um coque. Aí, deixo esse coque até a hora que eu for sair, alguma coisa assim. Quando eu solto, meu cabelo tá com o volume reduzido. Porque quando ele, como você acabou de secar, você fez o coque, ele comprime. Então, ele deixa o volume bem reduzido. Essa é uma dica muito legal. Você também pode fazer, se você tem muito cabelo, pode fazer um coque de um lado da cabeça e do outro lado da cabeça. Depois, quando você soltar, vai estar com umas ondinhas, mas com o volume bem baixinho. Outra coisa que ajuda muito a reduzir o volume é a hidratação de mãezena. Ela alinha os fios, deixa o cabelo com brilho macio, sedoso, tudo de bom. E também reduz muito o volume, deixa o cabelo bem baixinho. É uma dica perfeita aí pra você que quer reduzir. Outra coisa também é a hidratação de tapioca. Ela forma como se fosse um gelzinho pra você aplicar no cabelo. Então, ela dá mais peso pro cabelo, deixa o cabelo mais alinhado e deixa o cabelo com menos volume. Outra coisa também, quando você estiver secando o seu cabelo, não seque ele simplesmente com o secador. Porque ele vai ficar desse tamanho. Se você deixar ele secar o natural também, né? Vai ficar desse tamanho. Então, o que você vai fazer? Vai secar, prende o cabelo todo aqui no alto da cabeça e começa pela nuca. Começa aqui por essa partezinha aqui de trás e vai fazendo mexinha por mexinha. Vai, pega uma escova de fazer escova mesmo e vai secando o seu cabelo com o secador de cima pra baixo pra deixar ele com menos volume, mais liso. Vai secando ele de cima pra baixo e vai puxando a escova. Então, você vai como se fosse fazendo uma escova no seu cabelo. Ele vai ficar com o volume bem mais reduzido, vai ficar muito mais alinhado. Vai ficar bem baixinho, tá? Essa é uma dica muito legal. Outra coisa também é no final que você terminou de lavar o cabelo, você aplicar uma gotinha de silicone no cabelo. Ou uma gotinha de óleo vegetal. Aplica na mão, esfrega e passa assim em todo o cabelo. Passa em todo o cabelo, daí pega, faz o coque e você vai ver como vai ficar baixinho o seu cabelo. Essa dica é muito legal. Bom, também é legal você não usar xampus que ressecam o cabelo, porque vai deixar o seu cabelo mais armado. É legal você usar um xampu hidratante ou um xampu sem sulfato na composição. Que eles são xampus que vão hidratar mais o seu cabelo, não vão deixar ele tão oriçado, não vão deixar ele cheio de frizz e tão ressecado. Então ajudam muito no processo de reduzir o volume. Condicionador também tem que ser um condicionador que desmaia o cabelo. E tem que ser com um pH baixinho, tá? Um pH até 4.0 aí, pra selar bem a cutícula, deixar o cabelo bem seladinho. Isso vale pra máscara também. Sempre use máscara que desmaia o cabelo. Aquela máscara que você passa e já derrete o seu cabelo. Essas são as que mais tiram o volume do cabelo, que deixam o cabelo mais alinhadinho e mais sem volume. Então aplica, mexa por mexa, deixa agindo, enxaga o cabelo e faz todos os outros processos que eu falei que você vai ver que o seu cabelo vai reduzir muito o volume. Um finalizador também é importante você usar, um finalizador que reduz o volume, próprio pra reduzir o volume. Tem vários aí no mercado, tem várias marcas que são próprias pra reduzir o volume. Então procure esses produtos próprios pra isso que vai ajudar bastante você a deixar seu cabelo mais baixinho, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje pra reduzir o volume do cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!